Olá meus queridos seguidores, estou aqui na 99pay aplicativo de corridas e tem uma conta rendeira também que rende até 130% do CDI para quem deixa R$ 5.000 como vocês estão vendo aqui eu deixei um pouco mais, um pouquinho mais de R$ 5.000 porém é uma base aí que eu vou dar para vocês de quanto que rende R$ 5.000 por dia e por mês aqui no CDI da 99pay, lembrando hein esse valor não é cobrado IOF e nem imposto de renda, eles não cobram de você você é livre, você é isento, diferente de outros bancos que cobram IOF e imposto de renda então você acaba tendo um rendimento menor, aqui não, você vai conseguir o 100% no caso aqui 130% certinho do CDI, agora eu vou carregar aqui para vocês verem quanto que rende afinal R$ 5.000,00, logicamente eu estou deixando outros investimentos bons aí nos comentários assista o vídeo aí se você gosta de investimento, tem outros investimentos aí nos comentários então assista que você vai investir da melhor forma, vamos ver quanto que rende aqui está aqui em cima para vocês verem tem essa conta há anos, há anos que eu tenho essa conta aqui, eu gosto muito então ó, recompensa R$ 1.88,00 no primeiro dia dia 15, dia 14 recebi R$ 1.88,00 dia 13 R$ 1.88,00 e por aí vai, está rendendo por dia R$ 1.88,00 de R$ 5.035,00 está rendendo R$ 1.88,00, agora veja esse valor por mês que eu vou somar aqui para vocês, vamos lá, R$ 1.88,00 vezes 30 dias, a maioria tem 30 dias, então de R$ 5.000,00 vai estar rendendo R$ 56,40,00, a maioria dos bancos rende R$ 40,00, R$ 45,00, não chega nem R$ 50,00, vamos ver se fosse 31 dias, que tem meses que tem 31 dias, vai estar rendendo R$ 58,00 e R$ 28,00, então esse foi mais um vídeo aí, espero ter explicado, tem outros investimentos aí no meus comentários e na descrição, então siga que também é investimento top que vocês investirem, então deixe o seu like, se inscreva e até a próxima.